Música Mhama garu, mhama zolm, Mhama garu Daras, Daras, خalça o kelão Parambara Armas selah, vamos cê-l-qlam Lua beinaru Armas selah, vamos cê-l-qlam Lua beinaru Mhama garu, mhama zolm, Mhama garu Daras, Daras, خalça o kelão Lua beinaru Armas selah, vamos cê-l-qlam Lua beinaru Armas selah, vamos cê-l-qlam Lua beinaru El chabda, mhama garu, bifatis fi jaba Oya farah Arshin fi bladna, msh arshin fi ghaba Oya farah M'yina المسئول, M'yina الجani Y'l-l-froqyada قتل'l-e, ya-kho-ani L'chabda, binقولu, binقولu, binقولu Lua udar, ta-sac-t-ni, ya-kta-r-li, ya-l-sani Oma shahed, mama ziya Lyssa d-dem, bid-dem, abne-t-ba-ldi-ya Lau علي Lau ma bin-r-de-d, uanggul, sel-mi-ya Lady d-gu-sahed, uanggul, sel-mi-ya M'yina Y'l-sani M'yina Oya farah Ossif ufql yom Bitt-dol Oya farah Kul'l-e L'hassil M'yina 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 O que é 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 o Seu chefe de mim é muito louco É muito louco É muito louco